É sempre importante a gente relatar que lá no início dos primeiros casos de COVID nacional, nós tínhamos entre 7 e 9 dias para a emissão de resultados, porque nós tínhamos uma centralização no estado do Rio de Janeiro, que era o nosso laboratório de referência. Hoje, os resultados saem entre 48 e 72 horas, ou seja, nós reduzimos quase que 50% do tempo para que as amostras possam ser analisadas e oferta do resultado, se positivo ou negativo, para a COVID-19. Marina Favre, do portal Clique RDC. Há alguma morte em que os pacientes eram casos suspeitos de coronavírus sendo investigada no estado, ou algo sendo investigado neste sentido? E a NSC também pergunta de forma semelhante. Em Criciúme e em Chancherê, dois pacientes morreram com um quadro suspeito de coronavírus. Esses resultados ficaram prontos? Sim, nós já tivemos, inclusive, um caso suspeito que aconteceu em uma outra cidade do estado. A análise foi realizada, deu negativo para a COVID-19. Ontem, nós tivemos o relato desta paciente de Chancherê, e temos agora um relato que chegou a poucos estantes de Criciúme. O nosso setor de vigilância faz contato com os hospitais, ele verifica realmente o quadro clínico. Importante relatar que Chancherê não havia sido notificado a vigilância com relação ao caso, a suspeita de COVID-19. Isso acaba atrasando um pouco mais a questão da análise, mas independente se esses pacientes ingressarem óbito, nós vamos fazer as coletas, vamos fazer a análise das amostras, porque para a epidemiologia é muito importante nós termos a fiel noção do que aconteceu dentro do território catarinense, independente do desfecho, porque é isso que vai nos possibilitar planejamento das ações futuras do estado. Importante dizer que não é prejuízo para essa pesquisa, né, secretário alto. O paciente não havia sido notificado, o caso de Chancherê, parece que foi assim, foi a óbito e o material já está com o laboratório central, é isso? Só aguardando para você sair então o resultado e será divulgado a todos.